Pova e povo, bem-vindos aí a esse primeiro vídeo dessa playlist referente ao AutoCAD. Eu criei essa playlist justamente para colocar várias dicas para ajudá-los durante a desenvolver o projeto de AutoCAD. Então, se liga aí nas dicas e já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e já dá um like nesse vídeo, ok? Bom, a nossa primeira dica é o seguinte, aonde está a nossa barra de comando? Você abriu o AutoCAD e você não encontra ela aqui. Como fazer ela aparecer? Para resolver esse problema é bem simples, você vai precisar apenas pressionar o CTRL e o 9 do teclado. Com isso ele já surge aqui na hora, olha só. Caso você queira desabilitar essa aba, você queira ocultá-la, também não tem problema, o comando é o mesmo, CTRL 9. Ele vai sumir, ele vai te perguntar se de fato você quer que oculte essa aba, se oculte essa barra de comando, e ele até já te fala que você precisa pressionar o CTRL 9 para habilita-la ou desabilita-la, dando um sim, ele sumiu aqui, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima dica. Falou!